Olá galera do YouTube, eu sou o Naldo Miranda e eu quero dizer pra vocês mais um vídeo aqui no canal, gente o vídeo de hoje é aquela tag, quem é a mais provável e pra fazer juntamente comigo trazemos elas, as irmãs quase gêmeas, Maria e Rafaela, as bombadas de Instagram, gente em questão de milésima elas vão aparecer aqui, Maria e Rafaela, apareçam Galera, e olha só quem já está aqui, Maria e Rafaela, Oi gente, é desse jeitinho, porque hoje o meu amor, vocês estão preparadas, estamos sim, meu amor vai ser daquele jeitinho, então vamos chamar a minha filha, bora, roda aqui Vai começar a primeira perguntinha pra essas duas lindonas que eu adoro Quem é a mais brigona? Eu Rafaela, eita danada Ok Rafaela, você briga muito com Maria Eu sou muito explosiva Eu sou muito explosiva Quando eu vejo uma coisa que eu não gosto, eu brigo É desse jeito Eu brigo bem É desse jeito Sabe por que eu brigo muito com ela? Por quê? Porque Eu acho que eu sou mais uma vexada Eu faço as coisas, eu faço as coisas assim, em questão de minuto E ela não, ela faz as coisas mais lento, isso me incomoda Quem é a mais carinhosa? A mulher que você acha, não? Eu A mais carinhosa Eu sou mais bruto, eu acho No caso, a Rafaela é um fight, já a Maria é carinhosa Vamos continuando, Rafaela e Maria Quem de vocês duas já namorou um primo? Nenhuma Nenhuma Nenhuma? Não Então essa não vai ter a resposta É Mas já teve vontade, Rafaela Já Eita Confissões de Rafaela É brincadeira Queremos saber Quem é das duas a mais gasguita Aquela que fala Muito alto Até o Rizinho se incomoda Eu Rafaela É ele Rafaela está ganhando Fala muito até Queremos saber Quem depende mais a outra? Eu penso que as duas É Basta Uma pessoa que não mexer com nós, né? O fogo, o sangue já vem, sobe e avança Ah, eu fico Ela me defende e eu defendo ela Eita, defensoras E agora vamos falar para vocês Quem é das duas a mais chata? Assim, eu penso assim Às vezes eu Às vezes ela Já eu acho que é só eu mesmo Olha só E agora Queremos saber Quem das duas daria a vida Para salvar a outra? Eu penso que as duas Mulher Maria que dá a vida Porque Não dá não Ela Já Viveu demais Eita Maria que dá a tua vida Estou brincando Estou brincando também É a maior coisa Queremos saber Quem é das duas que gasta mais? Ah Eu penso que A gasta a minha A gasteira Eu Eu gasto como se não houvesse amanhã Aí eu estou chorando Eu estou de pagar Não tem como É eu O cartão já está todo Então é as duas Porque O cartão já está no limite E aí eu penso Eu gasto demais Eu não penso não Eu gasto mesmo As gastadeiras estão a uma É E agora Maria e Rafaela Quem das duas sente mais ciúme? Eu É Eu não sinto ciúme não Está até demais Maria É um ciúme possessivo É aquele ciúme de Ciúme de irmã É É É É ciúme O ciúme Também não Um pouquinho de tu Então está relaxada Eu vou debochar Deve estar com as amiguinhas dela Que não dão atenção Mas É só no deboche Porque a minha Amiga Amiga delas também Dela também Isso é verdade É E agora Quem das duas Que chega Mais atrasada Homem É sem dúvida É sem dúvida É Maria Uma coisa que eu odeio É chegar atrasada Nos cantos Ou uma pessoa Marcar uma horária E não chega na hora Ela Teve dias aí Que ela disse Eu passo aí Para te buscar E eu estou arrumada Aí demora Meia hora e não vem Eu pego me desarrumando Que não vou mais É desse jeito A gente começa o cacete Maria E você é assim Gosta atrasada Ela tipo Está arrumada Vai para a praça E tem sete horas Sete horas Não Que eu vou para a praça De sete horas Aí de nove e meia Eu passo lá A mulher Estava arrumada Mas me desarrumando Por que não Porque o estilo é Tua santinho No horário Vem que é no horário Se não for Deve fechar nem me esperar Eu me identifico Mais com tudo As coisas Agora Vocês vão dizer Aqui para os nossos inscritos Quem das duas Fala mais palavrão Acho que nenhuma É a santinha do pau Vocês É uma porra É eu Eu falo palavrão É desse jeito Eu falo demais palavrão Mas eu estou com ódio Depois eu falo meio Quando eu estou com raiva Que vem Quando eu vi um negócio Aí a boca começa a falar O que não importa Maria E Rafaela Conte agora Aqui para a gente Não me esconda nada Quem é das duas Que se irrita Com as coisas Menores Que existem Da vida Ah, mas Sem dúvida Não é a coxinha Não é a Rafaela Onde é a fara direito? Eu sou nem assim Não sou um deboche Debocheada É Eu me irritei Meu pavé é curto Meu pavé é curto Até bem mais É igual a sua camada Mas igual a pimenta Vixe A pimenta que aguenta Maria, olha só o teu bolche Ela disse que era pequena É igual a sua pimenta Não é? O pavé eu curto É E agora vamos falar Para essa galera Quem é das duas Que dirige melhor moto Homem sem dúvida A Rafaela Sem dúvida Sem dúvida Sem nem como conversa Eu É a pilota Deixa eu contar a história A você? Pode contar Ela passou quatro anos Pagando uma moto Nunca pegou Maria, isso é verdade Ela nunca pegou na moto Ela terminou pagar E não pegou Terminou pagar E não pegou O medo O medo É E agora Conte pra gente Maria Olhando aqui Para a câmera Quem é a mais dramática? A mais dramática? Eu acho que é a Rafaela É É eu mesmo Rafaela é outro Ela é um pouquinho de tudo Gente É Eu sou um pouquinho de tudo A pessoa que está na vida Dessa mulher Tem que ter paciência Agora queremos saber Quem é a mais pão dura Das duas Minha irmã Sem dúvida é ela Maria, misericórdia Ela se for pra não gastar É Eu ouvi dizer Que quando chega uma pessoa Na sua casa pedindo esmola Você pega e tranca a porta E se não tem ninguém Ai, meu Deus Nem chega Porque eu Eu acho que nem chega Porque ela não escuta Ela é boa Ela é boa Ela é boa, rapaz Oi Oi Quem é? Quem é? Maria e Rafaela Querem saber Quem é das duas que rir Mais da própria É piada Eu acho que é minha irmã Maria Melry, Melry Isso Nem tem nem graça Mas ela vem por rir Ela atropela o povo Ela não espera nem falar Ela contando a piada O povo falando Ela contando a piada Ninguém nem tem atenção Ela nem riu É verdade, Maria É bonito É verdade Isso é É verdade Isso é a bebida dela É É É É desse jeitinho Amor Quem é das duas que mais conversa sozinha Parece que tá falando com um fantástico Meu Deus Eu acho que é eu Eu também falo sozinha Mas eu acho que não puxou a nossa mãe Porque a gente fica lá na cozinha de casa Falando sozinha Você tá falando com minha mãe Nada Eu tô falando sozinha Mas eu também falo sozinha comigo Eu falo É como se É como se tivesse falando com um Como se Com eu Mas é É só eu mesma Do lado mesmo É Eu gosto De conversar Eita Quem é A mais gostosa Eita Nada Não sei É isso de responder Mas Eu vou nas duas Porque Não adianta dizer Que eu sou a mais gostosa É as duas Mas Querido Passou por aqui É difícil esquecer Não adianta E agora Vamos dizer Quem é a mais bonita As duas Eu acho As lindas Tem que se amar, né? Com certeza É desse jeito E vamos agora falar Quem é das duas A mais estudiosa Eu Eu Dúvida sou eu Oxe Eu Mas é muito inteligente Muito inteligente E muito ligeira Não teve que estudar Ela era assim Mas na escola Colava que nem a bolinga Eita Era Eita Você colava E quem nunca colou Quem nunca colou Gente Quem não cola Não sai da escola Justamente Eu era Gente Comentei Era a colona Eu era Colona Quem Quem das duas Já comeu Um biscoito No supermercado E não pagou Nenhuma Eu já comi sim É Agora foi uma pipoca Lá na sacadona Natal Foi no final de ano A fila A fila era enorme E eu dizia Que eu tinha que enfrentar Com a fila Para apagar Não E fui embora Tu comeu a pipoca E jogou o saco lá Foi Eu disse Meu Deus Tem hora que eu não passe Uma notícia do Face Notícia do Face Mas eu não passo E eu não ia esperar Aquela fila todinha Para apagar Aquela notícia do Face Não Menina Eu nem sabia Desse babado Meu Deus Tá muito usando Menina Eu morava bem Desse babado Eu nem sabia Desse babado Quem é das duas Que já pegou Uma briga De puxa Avante de cabelo Pelo amor de Deus Quando a gente Era mais nova Quando a gente Era mais nova Era só o que Que rolava Era cacete Nós duas Era cacete No meio da rua Pegava logo o cabelo E puxava Arlém De a rua Rola fora Eu derra mais dela A bichinha Tinha pra lidar em mim A Rafaela Eu tô pobre Eita Maria Maria e Rafaela Quem de vocês duas Já foram Expulsas Da escola Eu nunca Eu Eu nunca fui não Maria já foi Eu já Mas por quê? O que foi que aconteceu? Foi uma menina Que eu briguei na escola Chamou ela de cachorro Na moléstia Não Não, ela chamou Dela roxa Por quê? Eu briguei com ela Feio Aí ela Foi pra Secretaria Exatamente Aí me deu Aí me deu Três dias Um dia de suspensão Justamente Me arrependi depois Porque dei nela sim Vomentei Mas era a que procurou Quem procura acha É bem Quem é das duas Quem é das duas Que é mais mimada Pelos pais Dentro de casa Que é aquele chamego Que às vezes Dá até raiva Eu Adoro né Querida Me empolgo Adoro Recalcada Porque eu não sou meu pai Eu não sou minha casa Dos meus pais Mas só que eu saí E casei Rafaela Rafaela quer dizer Que sua mãe E seu pai Aqueles que colocam você Quase que no braço Leva café da manhã Na cama É Eu tenho que confessar Que é Quando eu não saio Quando eu não saio Pra almoçar Pra tomar café E menina Rafaela Vem almoçar Rafaela Vem tomar café Enquanto eu saio Mãe e pai Me sossega E meu pai É mais carinhoso Que a minha mãe Coloca você no colo Dá um cheiro Com certeza É verdade Maria Eu vejo isso Nunca nem vi Vem cá vida Quem é das duas Que deixa Ou deixava Calcinhas no banheiro Nenhuma das duas Nenhuma das duas Porque se deixasse A mamãe Vinha Dava uma pizinha E a gente ia fazer Tomar outro banho E lavar a calcinha No chuveiro de novo Já vejo É verdade Educação é tudo E é disciplina Disciplina Na casa das meninas Quem das duas Já se decepcionou Feio Com uma amizade Muito próxima Sem dúvida Nós duas Mas eu era Uma pegada Essa decepção Foi uma das Que veio pra ensinar mesmo Mas falta de conselho Que não era Porque todo mundo falava Mas eu tive que apanhar Pra aprender E hoje eu estou aqui A pessoa foi uma escrota Ou escroto Uma escrota Uma escrotíssima Que trocou a amizade Por Macho Macho Olha Não soube separar as coisas Verdade Tem gente que é assim Não sabe separar a amizade Depois se arrepende Na verdade eu acho o seguinte Amizade é que nem um cristal Que nem um copo Quebrou Não tem como você passar na cola Não tem como E eu sou um filho de pessoa Que Eu sou muito becha Para amizade Quando eu gosto Eu gosto Mas eu tipo assim A pessoa não fala mais comigo Mas eu desejo Toda felicidade E fica Fique bem Fique bem 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 É verdade Bem bem longe É Gente esse Vou me ver hoje Espero que vocês tenham gostado Não esqueçam De se inscrever no canal Comentar muito Dá aquele like E compartilhar Com geral Galera Manda no whatsapp No grupo da família Manda para toda a turma E olha só A gente adora Responder os comentários De vocês Então gente Logo no início do vídeo Já deixa o like Já deixa aquele comentário E assiste Com toda a sua família Porque a diversão É garantida Né meninas É verdade Então gente Vamos dar aquele beijo Para essa turma Um, dois, três E já Beijo Tchau 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 Tchau